E olha, agora eu vou trazer a informação que a Polícia Rodoviária Federal registra 22 acidentes, né, com 29 feridos e um óbito nas rodovias que cortam Piauí. Esse balanço completo, ele será divulgado amanhã, mas o inspetor Alexandro Lima, ele faz um balanço parcial, né, um pequeno balanço para a nossa equipe. Vamos acompanhá-lo. A análise da Polícia Rodoviária Federal sobre a Operação Carnaval é que a operação, por hora, transcorre de maneira tranquila. Nós temos, infelizmente, ainda tivemos um óbito, porém, esse número é bastante reduzido, a fiscalização continua, o trabalho continua, justamente com o intuito maior da preservação da vida e a redução desses números de acidentes. Tivemos 22 acidentes, 29 feridos, porém, esses acidentes são considerados de natureza leve. Então, a PRF segue, justamente, se preparando para o retorno desses veículos, quando a previsão é que 25 mil veículos retornem até a capital, vindo tanto do norte como do sul. Então, vamos nos dar a ver, gente. Vamos lá.